Eu acho a arbitragem brasileira um lixo. Sim, eu também. Sendo sincero, eu acho uma das piores arbitragens, eu não posso dizer, porque eu também não sou mentiroso, eu não vejo o jogo do mundo todo. Então eu não vou ser mentiroso. Mas eu acho que se tiver arbitragem pior no mundo que no futebol brasileiro, ela tem que ser muito ruim. Pra ser pior que a arbitragem do futebol brasileiro, ela tem que ser ruim demais. Não, não, não se preocupe que você tá certo. O futebol brasileiro, ele é o melhor e pior arbitragem do mundo. Lembra a gente que fala, o melhor futebol do mundo e tal. Depois caiu e tal. Ah, as melhores defesas do mundo. Agora não, o que o Brasil é melhor do mundo? Injuízo ruim. E VAR? Nossa, o VAR aqui é um negócio... Parece que eles têm curso de ruindade. É assustador o que eles não conseguem entender a regra, não conseguem fazer com o pré-regra. E ferra trabalho de um monte de gente. É o que eu falei, você já pensou se o Vasco cai e o Santos fica? Com esses dois lances? E por uma questão de um ou dois pontos? Olha quanta gente se prejudica com isso, com a incompetência. O trabalho que você prejudica, né? Tanto jogador, dirigente, treinador... O árbitro, teoricamente, ele não é profissional. Embora quase todos vivam da arbitragem. Mas esses caras são, pô. Tem um monte de profissional, um monte de gente que vive desse trabalho e é prejudicado por um bando de incompetentes. É muito grave isso, é muito sério. Tá louco. Não dá, não. Tá louco. Am I... Am I... Am I... Legenda Adriana Zanotto